E vamos aqui destacar também o que autoridades vêm fazendo nesse momento de extrema necessidade da população gaúcha. O governo federal abriu o crédito extraordinário de mais de 12 bilhões de reais para que os ministérios possam ajudar o Rio Grande do Sul. Isaías Godinho está em Brasília. Ações emergenciais necessárias, Isaías. Conta para a gente os detalhes de ações que também ainda devem ser divulgadas por parte do governo federal. Bom dia, Carol. Bom dia para você também que acompanha a programação da CNN. Isso mesmo. Olha, o governo federal publicou essa medida provisória na noite de ontem, na noite deste sábado. Foram divulgadas essas medidas pelos canais oficiais do Poder Executivo durante a noite deste sábado. E como você mencionou, é uma medida provisória que libera mais de 12 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Com esta medida, os recursos que já foram destinados para o estado gaúcho somam em 60 bilhões de reais. Essa medida provisória, com este valor bilionário, serve para subsidiar algumas medidas que já foram anunciadas pelo governo federal, como, por exemplo, a abertura de um crédito extraordinário, além também do pagamento das parcelas extras do seguro-desemprego, também para subsidiar serviços para a saúde primária, vigilância epidemiológica e para a aquisição de 100 mil toneladas de arroz e também ações que envolvem a reposição de medicamentos e também o atendimento aos postos de saúde. E, é claro, para o financiamento dos trabalhos que estão sendo feitos pela Defesa Civil, a Polícia Rodoviária Federal e também os trabalhos desenvolvidos pela Força Nacional. Os recursos para a reconstrução de todo o estado do Rio Grande do Sul ainda estão sendo levantados pelo governo federal. Ainda não há uma conclusão sobre o quanto que vai custar a reconstrução do estado, porque esses valores devem ser definidos depois da identificação total dos danos. De acordo com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, o crédito extraordinário é uma das medidas do governo para não comprometer o orçamento dos ministérios que já estão em execução e para garantir o atendimento e a retomada do Rio Grande do Sul. Lembrando que o ministro Rui Costa, da Casa Civil, é ele que tem ali encabeçado as reuniões da sala de situação. Houve uma reunião ontem, neste sábado, na sala de situação, quando foram alinhadas algumas medidas para as próximas ações que vão ser tomadas. Umas dessas ações que foram anunciadas após essa reunião foram anunciadas pelo Ministério da Saúde, que deve também implementar no estado gaúcho mais três hospitais de emergência para a população que foi vítima das fortes chuvas. Uma próxima reunião da sala de situação deve acontecer nesta segunda-feira e a gente segue acompanhando tanto os investimentos quanto as ações ali do governo federal para dar assistência para a população. Viu, Carol? Volto com você. Informação para amanhã, mais uma reunião da sala de situação. Uma sala montada pelo governo federal para monitorar a situação do Rio Grande do Sul, para colocar ali em pauta ações emergenciais necessárias, o que é urgente neste momento para o estado gaúcho. E também na segunda-feira, a expectativa de que seja divulgado o acordo para a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal. Portanto, assuntos que vamos monitorar durante a semana também com relação a medidas tomadas pelo governo. Obrigada, Isaías. Até já.